Eu quero tchu, eu quero tchu, se liga nessa nova onda Eu quero tchu, tchu 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 tchu, tchu 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 Eu quero tchu, eu quero tchu 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 Já cantei barabara, já cantei bereberê Já cantei o tchu tchachá pra você fizer lelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Eu, eu, eu Tchá-tchá Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá